A gente tem que ver a conferência da imprensa sexta semana em São Paulo, Santo Antônio Campo Alordilha. Portavoz Paulino Pacheco Cardoso Magno Ateten, que é a lei do Parlamento Nacional, mas também a gente tem que ver a aprovação, também a gente tem que ver a lei do Parlamento, a reabertura da lei direito autor da propriedade intelectual. Durante o processo de legislação, a reação apoia uma casa, mas o deputado Sira Toma Tamba Sira identifica a potência ou dificuldade no problema artista seriano. A Comissão FNDB trata o projeto de lei, o esforço, o processo de consulta e a cliente, mas infelizmente o processo de aprovação final não global acontece na plenária de distintos deputados e o Parlamento termina sendo mandado na terceira legislatura. Presidente Almamor Henrique do Rosário explica, Leinei Laos Dede, que é o benefício do cantor Sira, mas também a gente tem que expressar Sira no talento, mas também a gente tem que ver a lei do que a gente tem que ver a obra. Aека resiste strange wear the Gować andressa go é a lei do Dr. Annegisete Guterres, anessa presidência do Parlamento nacional, bar, am herkesi direito é mesmo a calo com ela e o Parlamento Nacional. A valor é muito correção artista serogi, outo visse lasra excelência a senhora Leinei E. Guterres, presidente do Parlamento Nacional, atual consideração, mais am jusqu박as artistas. Timor-광 wants time é a interna. Guoli hara reabertura bandinhas de direitos do autor na propriedade intelectual. A Alamor, a organização artística, se levou, e a Comissão de Tela, vai ter um assunto, e a iniciativa, um processo de reabertura, um projeto de emissão emissão. Alamor promete ser marca a audiência da Comissão e do Parlamento Nacional, e a de Rússia do Parlamento, a reabertura a lei, e a partir do Parlamento, desde o Tinal do Rio de Janeiro, passando no racing hito, mas besida o que está na aprovação. Zene Fernandes, Tito Livio, GML